Olá pessoal, eu estou aqui no Shopping Tupan, no térreo, com essa loja aqui para divulgar para vocês. Aqui está o contato da loja, tá? Ela atende pelo WhatsApp, envia pelo correio, tá pessoal? Tem site, tem Instagram. Eu vou mostrar os novos modelos que chegaram para vocês. Então esse modelo aqui, pessoal, é novo, que acabou de chegar, coleção nova. Qual o valor desse conjunto? 45 esse conjunto aqui, olha. Por enquanto ela só tem essa cor, mas vai chegar mais cores, tá? E o tamanho é tamanho único, né? Olha, esse macacão aqui, que é novo também. Está lindo esse macacão. Olha, que show, pessoal. Qual o valor do macacão? 55 esse macacão. É tamanho único também, né? Todos são tamanho único, pessoal. Mas ele veste o manequim até mais ou menos 42, por aí, né? Tem outras cores desse daqui também. Só essa cor. E essa cor está linda também, né? Para a Réveillon agora está linda. Olha esse vestido aqui, lindo. Está lindo. São modelos em linha, tá pessoal? Em linha, tricô. Está linda a coleção. São modelos novos que chegaram. Olha o detalhe desse vestido. Todo com detalhe. Olha, na cintura. Qual o valor desse vestido? 50 reais esse vestido. Lembrando para vocês que é forrado, tá? Todos os modelos aqui são forrados. Olha que lindo esse. Show! 50 também? 50 também. Os modelos aqui vestido de um 38 até um manequim 42, dependendo do modelo 44, tá? E são modelos em linha, tricô. Lindo mesmo esse vermelho. Olha, ombro a ombro. Lindo. Ele tem fenda aqui do lado, olha. E esse aqui na cor lavanda está lindo também. Olha que show esse vestido. Tem outras cores também. Todos os modelos têm outras cores, tá pessoal? Menos aqueles dois ali da frente que eu mostrei primeiro, que vai chegar mais cores. Mas os outros todos têm mais cores. Esse dá 70? 70 é esse. Olha que lindo. Um botão na frente. Lindo, lindo. Aí vamos pro próximo. Esse aqui é lurex, né? Esse é um modelo em lurex. Lindo. Tem outras cores também desse, né? Lindo. Olha o detalhe embaixo. Lindo. Esse é a 60. Ela passou aqui pra mim que tem outras cores. Está lindo. Olha, ele é todo com fiozinho. Ligoso. Lindo. A qualidade aqui, pessoal, é incomparável, tá? A qualidade aqui das peças. Vocês podem vir sem medo de errar, porque é incomparável a qualidade. Olha esse rosa está show. Esse rosa também, você tem outras cores? Tem outras cores também. Olha que lindo, pessoal. Lindo. Nossa, está lindo também pra passar o Réveillon, essa cor clarinha, né? Qual o valor? 70 reais. Lindo, 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 pessoal. E esse ela acabou de falar aqui pra mim que tem outras cores também, tá? Lembrando aqui, pessoal, que ela envia pelo correio. Ela tem ali pelo WhatsApp, ela envia pelo correio. Tem Instagram pra vocês estar conferindo aí. Esse aqui também é lurex, né? Esse tem mais cores. Todos, pessoal, que eu estou mostrando são modelos novos, tá? Modelos que acabaram de chegar. Lindo, 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 lindo. Esse está a 65. Olha o detalhe. Tá lindo. Já deu pra ver que ele é abertinho aqui dos lados. Lindo, lindo, lindo. Então, deixa eu mostrar todos pra vocês verem os looks de longe, tá? São lindas. A coleção está linda. Maravilhosa a coleção. E são todos modelos novos, tá? Só esses dois aqui da frente que ela falou que vai chegar mais cores, mas essas cores aqui estão divinas. Os outros todos têm cores, tá? E o tamanho é tamanho único, que veste aí mais ou menos de um 38 até um 42, 44, variando o modelo. Ela atende pelo WhatsApp, ela envia pelo correio, tá? Tem site. Você pode conferir também no Instagram. Olha aqui o estoque. Tem várias cores. O estoque dela está bem legal mesmo, bem bacana, com muitas cores, muitas opções. Olha que show. Os modelos ali, as cores em lurex. Linda, linda, linda as cores, tá? Então, pessoal, é... Vocês que não são inscritos no canal, se inscrevam. Vão deixando uma curtida aí pra estar ajudando na divulgação do canal. E eu vou ficar por aqui hoje com tchau, tchau. Um beijo, beijo. Obrigado.